Engraçado não sou me dizem sobre a repetição porém a fofura me matou. E joguei o cabelo na festa fizemos a criação de Deus contemplando a maldade predestinada me chamando de louco só por. Dizer que não liberdade sou real e também inexistente deixa eu viver a fantasia no mundo das palhaçadas políticas. Sou aquele que bate o pé, sou aquele que explica a dor, sou o pálido e com pureza singela, seja aquilo que você é. Entrou-me o copo no início me adora nos bastidores porém me chama de louco enfim nós chegamos sempre na raiva enfim a hipocrisia e a laços de prata no vale armado.